Boa tarde, o Fato Maringá fala ao vivo, nós estamos aqui no auditório Hélio Moreira. Hoje está acontecendo, desde essa manhã, esse evento Meu Nome, Meu Direito. Eu estou em companhia da promotora Caroline Menezes e também do Saulo Gaspar, que é da gerência da diversidade da Prefeitura de Maringá. Eu vou conversar primeiro com a Caroline, dessa iniciativa da Defensoria. Qual o papel de vocês nesse evento Meu Nome, Meu Direito? Isso. A Defensoria Pública, ela vem como um instrumento democrático para facilitar o acesso à justiça, promover a cidadania, a inclusão social, concretizar de fato os direitos dessas pessoas de viverem de forma livre, de acordo com a sua identidade auto-percebida. Certo. Eu percebi aqui, conversamos com a Caroline Nascimento também, que vocês fazem todo o processo, não é só a retífica do nome. Depois tem muito mais que essas pessoas precisam buscar e vocês estão auxiliando nisso também. Isso. Porque não é só o procedimento da retificação. As dúvidas surgem também após a retificação da certidão de nascimento para poder fazer a alteração dos demais documentos. Nós também fazemos essa orientação, essa educação em direitos. Nós, inclusive, hoje estamos fornecendo a cartilha já com essas informações para facilitar a compreensão e o entendimento do nosso público. Você é coordenadora desse projeto do Estado ou na cidade de Maringá? Apenas na cidade de Maringá. E qual é a fotografia aqui em Maringá dessa realidade? Nós temos uma demanda bem alta, então esse foi até um dos motivos que nos incentivaram a realizar esse mutirão hoje. Então nós temos bastante demanda, bastante procura e foi bem positivo, inclusive, o nosso mutirão no dia de hoje até o momento. Muito obrigada. Agora a gente fala aqui com o Saulo Gaspar, que é da Gerência da Diversidade da Prefeitura de Maringá, através da Secretaria de Juventude. Saulo, qual feedback você tem desse mutirão hoje aqui na Prefeitura? Momento histórico de muita conquista, realização, ver os rostinhos da população trans de Maringá e região sair aqui de um formato de renascimento, de ressignificação, tendo essa oportunidade de cidadania a essas pessoas também. Não é poder fazer a retificação, saber ter toda a orientação jurídica, o passo a passo, os ofícios de forma gratuita que a Deputoria Pública realizou, para nós, assim, da Gerência, da Prefeitura, é um marco muito significativo. E além disso, nós trouxemos também a Secretaria de Assistência Social, para que essa população também saiba dos seus benefícios eventuais, como o CRAS, o CREAS, o Cadastro Único, que juntamente com a Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da UAB e o CONDIP LGBTI+, também, para aproveitar esse momento que essa população saiba dos seus direitos e os canais de procura também de assistência social. Qual mensagem você gostaria de deixar para a comunidade? Dizer para a população trans que elas não estão sozinhas, que ela tem os seus direitos, ela tem todo o amparo também da Gerência de Diversidade aqui da Prefeitura de Maringá e que busque os seus direitos, procura os seus direitos, que vocês tenham os seus direitos também adquiridos por lei. Eu estou aqui também em companhia, nesse momento, da Samanta, que acabou de participar desse mutiral, Meu Nome, Meu Direito. Você veio trocar o seu nome hoje aqui, Samanta? Sim, eu vim trocar meu nome e regularizar toda a documentação. É uma retificação, né? E como que foi todo o processo? Você passou aqui pela Defensoria Pública, pela Secretaria da Diversidade. Como foi o atendimento? Foi um atendimento muito bom. A moça teve toda a paciência de me explicar toda a documentação, os lugares, os endereços. Foi algo bem tranquilo, bem explicativo. Inclusive, ela me deixou vários tipos de contato, caso eu tivesse alguma dúvida. E qual a importância desse mutirão hoje para você? Muda o que na sua vida, Samanta? Muda não só para mim, que me sinto muito melhor sendo eu, mas também para a saúde mental de todo mundo que é igual eu, né? É algo muito importante você se sentir bem com quem você é. E quando as pessoas não passam por cima disso, ignoram isso, é algo que machuca bastante. Então, vejo como alguma coisa muito importante para todo mundo. E até para seguir avante com a vida profissional, com os seus sonhos, e imaginando que não existam preconceitos, né? Esse tipo de coisa que vocês acabam enfrentando, né, Samanta? Sim, infelizmente a gente enfrenta preconceito em lugares até que a gente não imagina, né? Inclusive, acontece em casos até na parada LGBT, que é uma coisa que na minha cabeça é fora de mundo, mas aconteceu comigo esse ano. Mas a vida tem dessas. Infelizmente, existem pessoas que são incorrigíveis, por assim dizer. a gente tem que lidar da melhor maneira possível. Você quer fazer... Vou falar um pouquinho, né, da sua vida aqui em Maringá, né? Você dizia para a gente aqui antes que você trabalha, né, como bartender. Fala um pouco de você. Então, eu vim para Maringá com uma proposta de mudança de vida mesmo. Eu não estava conseguindo muita coisa na minha cidade. E comecei trabalhando como freelancer em restaurante, em bares aqui, em vários lugares, um dia cada dia em um lugar. E acabei me estabilizando ali no Fratela, no Mercadão Fratela. Com um emprego fixo, trabalhando na minha profissão, algo que eu quero seguir, que eu quero levar para um outro nível, seguir profissionalmente mesmo, viajar para fora do Brasil. Ficar entre os melhores. E qual é essa profissão? Porque a gente não falou do que se trata. Então, eu trabalho como bartender. Eu atuo no bar com confecção de drink, misturas, coquetéis não alcoólicos, embora eu não prefira muito. Fala para a gente de um drink que você gosta de preparar. Um drink que eu gosto muito de preparar, que eu aprendi a receita dele aqui em Maringá, no emprego que eu estou atualmente, é um drink chamado jacamule. É um drink que é uma variação do Moscow Mule, que é feito sobre as diretrizes do Jacaré Vermelho, que é o lugar onde eu trabalho atualmente. Muito legal. A gente pôde conhecer aqui um pouquinho da história da Samanta. Desejamos boa sorte com a retificação do nome, com esse novo percurso que você deve seguir a partir de agora. Certo. Muito obrigada. Meu nome, meu direito. Mutirão de retificação de prenome e gênero para a população trans. Eu estou novamente com a Caroline Nascimento, que vai explicar como está funcionando esse mutirão aqui no auditório Hélio Moreira, da Prefeitura de Maringá. É um trabalho da Defensoria em parceria com a Prefeitura. Explica para nós. Eu chego aqui, como que funciona? A gente vai entrar, você vai ser direcionada para receber uma senha. Aqui as meninas estão entregando as senhas para as pessoas. Ela pega a senha, ela vai preencher os dados dela para que a gente possa fazer um controle futuro. Passado isso, ela vai aguardar ali dentro no saguão. Quando chegar a vez dela, ela vai ser chamada para ser atendida numa dessas mesas. A gente agora, o pessoal deu um intervalo para lanchar, porque eles estão, a gente está desde as 10 aqui, eles estão trabalhando ininterrupto. Sentou aqui, vai receber todas as orientações de como é o processo para fazer a retificação. A Defensoria fornece nesse processo as declarações que garantem a gratuidade para se retirar as certidões necessárias, as certidões que são pagas, que são necessárias para incluir dentro da documentação para o processo. Feito isso, tem mais quatro certidões que são tiradas, são feitas pela internet, e junto com essas quatro certidões e mais essas outras três, e a sua documentação pessoal é só se dirigir ao cartório. Então, não tem muita complexidade, é muito fácil. E, além disso, vocês contam com a participação da OAB e do CRAS da Prefeitura. Exatamente. Aí foi feita uma parceria para que eles viessem também, porque também essa população tem muita dificuldade em entender como é o processo para um CAD único, o que a assistência social do município pode fazer, o que a própria OAB pode ajudar nesse processo. Então, a ideia sempre é, cada vez mais, agregar mais serviços para que a gente contemple essa população. E qual feedback você teve desse mutirão hoje aqui em Maringá? Assim, maravilhoso. Só posso agradecer a população que esteve com a gente, que participou, que veio aqui nos prestigiar. Foi um evento pensado para elas, e eu acho que é isso. Por ser o primeiro, assim, está de parabéns. Parabenizar o pessoal da equipe da Defensoria, a equipe da Gerência da Diversidade, ao pessoal da Prefeitura, pessoal da OAB, porque é isso, são forças. E assim, eu acho que para a gente realmente fazer com que a coisa aconteça, a gente precisa de parceiros. E aí, o trabalho se faz em parceria, e eu acredito que isso vai dar muitos frutos ainda. Agora eu estou em companhia da vice-presidente do Conselho LGBT de Maringá e a presidente, Franciele Rocha e Jéssica Magno. Jéssica, quanto é importante para a comunidade esse evento de hoje? Eu diria como pessoa que se utilizou do processo, inicialmente, há uns anos atrás, o quanto que é importante quanto uma pessoa trans que circula nos poderes, nos espaços de poderes e na sociedade. O quanto que é importante para nós sermos identificados por quem nós realmente somos. Então, é um fator de caráter humanista, humanitário, você ser reconhecida socialmente. O Estado dá dando visão à sua existência, sem sombra de dúvida. Essa é a importância maior, quanto uma mulher, quanto uma pessoa trans possa ter essa garantia do seu nome, que escolheu, sem sombra de dúvida. E sem falar da questão emocional, que é um renascimento, que a gente, quando recebe a certidão, que começa a dar início nas retificações dos outros documentos, nós sentimos esse prazer, como se fosse um parto, tanto da gente, quanto do processo como um todo. Melhora tudo, né? Autoestima, correr atrás de um trabalho, tudo é muito mais fácil, fica tudo muito mais fácil. Em todas as questões burocráticas, tudo se torna mais fácil. Por exemplo, você vai fazer uma consulta no SUS, às vezes você não conseguiu retificar seu nome dentro do sistema, mas seu documento já está ali, então não tem aquela questão de hostilização, marginalização, você ser colocada como um nome, no qual você não escolheu para você. Então, assim, sem sombra de dúvida, nós deixamos de sofrer uma violência, pelo menos, porque não deixamos de sofrer as demais. Certo. Vamos falar com a presidente agora do Conselho LGBT de Maringá, um conselho autônomo, independente, Franciele Rocha, que também está com a OAB, dentro desse evento. Fala para a gente do direito dessas pessoas, você, advogada, é a sua causa. Perfeito. Bom, é muito importante, não é? Porque é o direito ao reconhecimento das identidades, o direito ao reconhecimento de você existir, ser aquilo que você é, a pessoa que você, de fato, é. O reconhecimento ao nome é um dos direitos mais importantes que nós temos. É um direito personalíssimo. Sem o nome, você não é identificado na sociedade, você não se auto-identifica. Quer dizer, é muito importante. A Defensoria Pública está aqui atuando, organizando esse mutirão. É sempre uma grande defensora dos direitos humanos. Principalmente, vem atuado de uma maneira muito enérgica para a proteção dos direitos das pessoas LGBT. Realmente, é muito gratificante poder participar aqui desse evento, realizado pela Defensoria, pela Prefeitura, com a participação do Conselho LGBTI, com a CDSG, que é a Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB. realmente é fundamental e é muito importante para que as pessoas saibam que elas têm, sim, direito e que elas podem ser chamadas pelos próprios nomes. E cabe ao Estado garantir que esse direito seja exercido. E é isso que está acontecendo hoje. Pois é. De fato, a gente conversava aqui antes com o Leonardo e ele nos dizia, esse mutirão acontece aqui hoje, mas se você não pode vir, a Defensoria está com as portas abertas para receber. Mas existe um fato bastante simbólico também, que hoje é que nós estamos aqui na Prefeitura de Maringá, um ente público junto com a Defensoria e mandando um recado para toda a sociedade, né? Porque é certo que você vai lá na Defensoria, você vai ser atendido, mas aqui hoje a gente mostra um espaço de cidadania e que a administração pública e os poderes públicos estão do lado dessa causa. Isso também, creio que é muito simbólico, muito importante, né? Sim, justamente, mostrando exatamente a preocupação, não é? Um dia específico foi tirado para que todas as dúvidas pudessem ser trazidas e para que os procedimentos pudessem ser iniciados. A administração pública mostrando que realmente tem preocupação e tem respeito com essas pessoas, e isso é muito importante. E primordialmente é importante também a ação de hoje, porque a Defensoria está atendendo as cidades vizinhas, algo que, de fato, não faz, não é? Então, a ação de hoje é muito simbólica, sim, mas ainda ela tem a importância fática, né? De reunir essas pessoas, de trazer pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que, às vezes, não teriam condições de fazer o deslocamento até a Defensoria ou que não teriam sequer o conhecimento de que seria possível que fizessem pela Defensoria. Então, a importância está aí, né? Visibilidade, respeito e garantia aos direitos dessa população. Voltamos a falar com a Jéssica. Muita gente ainda não conhece o conselho, né? Da comunidade, como que vocês estão atuando. Quem quiser conhecer, o que precisa fazer para entrar em contato com vocês? Nós temos as nossas redes sociais, né? Temos o Instagram, nós temos o site oficial. Qualquer coisa é só entrar em contato com a Fran Rocha, né? E Jéssica Magno, que a gente encaminha os links, sem sombra de dúvida. O conselho, ele não está tão bem conhecido, justamente pelo atropelo que aconteceu, né? Nós passamos de um conselho que seria público para um conselho privado. Então, a gente causa certas restrições, né? A gente poderia ter uma ampla atuação, muito maior do que nós temos. Sem sombra de dúvida, temos vários trabalhos importantes, né? Mas nós estaremos sempre aí nesse embate para que a gente seja não vistos, mas que nós sejamos colocados como pessoas e um conselho realmente, de fato, que trabalha pela população LGBTQIA+. Muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. E nós voltamos daqui a pouco com mais entrevistas. Voltamos ao vivo aqui do auditório Hélio Moreira, onde está acontecendo o evento Meu Nome, Meu Direito. Agora estou em companhia do Leonardo Silveira, que é da Defensoria Pública do Estado. Qual é o papel da Defensoria nesse mutiral? Olá, boa tarde. Bom, a Defensoria Pública tem um trabalho de defesa dos direitos das pessoas vulneráveis, das populações vulneráveis, não é? Hoje, especificamente, a gente está fazendo esse evento voltado para a população transexual, não é? As pessoas que, no nascimento, foram designadas com determinado sexo, né? De acordo com o seu sexo biológico, a sua genitália, mas que depois, quando cresceram, perceberam, descobriram que, na verdade, tem um outro gênero diferente, distinto do que foi designado, não é? As pessoas que ou são transexuais ou que são travestis, a gente está fazendo esse atendimento hoje para iniciar, elas poderem iniciar o processo para mudança do pré-nome, né? Que é o nome inicial, o nome de identificação inicial, e também do gênero nos seus registros civis. Nós já fazemos esse atendimento rotineiramente, né? Na nossa sede, a gente já tem esse... já tem as portas abertas para esse tipo de atendimento de forma corriqueira, mas hoje, como o Tirão, auxiliou com a divulgação para trazer mais gente, então a gente está bastante feliz com o resultado até agora. Então, é uma atividade de acesso à justiça mesmo, de promover os direitos das pessoas. Vou agradecer. Ok, agradeço a sua participação, e você ouviu o recado. Hoje, até as três aqui na Prefeitura. Mas, durante a semana, na Defensoria Pública de Maringá, você também pode fazer esse serviço. Ainda falando do evento Meu Nome, Meu Direito, agora nós estamos em companhia da Caroline Nascimento, que é a primeira mulher trans no Brasil a ocupar um cargo na Defensoria Pública como ouvidora. Essa oportunidade, esse trabalho mudou a sua vida. Fala para nós da sua experiência profissional, Caroline. Olá, boa tarde. Sim, é uma experiência muito, muito boa, enriquecedora, desafiadora, a gente não pode dizer, porque é um desafio estar ocupando um espaço que não foi pensado para pessoas como eu, dita aí como diferentes e tal. Então, para a gente tem sido, assim, muito gratificante, muito significativo poder estar mostrando que a gente também existe, que a gente também é capaz, que a gente também pode produzir, que a gente também pode contribuir. E eu tenho levado isso, acho que com muito empenho, assim, para que as pessoas entendam que a gente não é só um corpo visto nas esquinas, que a gente também pode estar presente nesses outros espaços. A gente tem tentado trazer mais esse tema, dar mais visibilidade a esse tema, porque, sim, a nossa população é uma população que muito pouco procura o serviço, porque por desconhecimento, por falta de acesso, por vergonha, a gente tem que reconhecer isso, porque muitas meninas, principalmente travestis e transexuais, elas não acessam o serviço por vergonha, por medo de um mau atendimento, por medo de não ser respeitada, de ter que enfrentar, mais uma vez, a falta de conhecimento, até mesmo atos de preconceito. Então, essa população não chega. E poder hoje estar aqui trilhando, fazendo essa ponte, e abrindo as portas para que essa população chegue e usufrua desse direito que é delas também. Esse é o trabalho que a gente tem tido. E essa é uma fotografia que eu tenho feito, de realmente poder oportunizar para a nossa comunidade o acesso. O acesso à justiça é para todos, e tem que ser, de fato, para todos. E a nossa população precisa estar incluída nesse acesso.